Gente! Então, olha o que chegou hoje aqui em casa. Tô muito animada. Fingi pra minha mãe não abrir, ela mandou foto, né, que tinha chegado. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso gravar pra todo mundo abrindo, porque... Tô muito feliz, de verdade, gente. Demorou muito tempo, tipo, muito tempo mesmo. Calma, mas vamos lá pro quarto, que eu vou abrir lá no quarto pra vocês. Vamos lá comigo. Então, gente, acabei de trocar a blusa, tipo, real. Eu tirei a blusa uniforme que tava em mim e coloquei a primeira blusa que eu vi, que tava aqui em cima, que é a blusa de surfista. Eu não surfo, tá, gente? Você só tem uma blusa de surfista mesmo. Mas olha só o que chegou aqui em casa, gente. A placa de 100K e eu tô muito ansiosa pra abrir. Só que eu, tipo assim, eu sou muito ansiosa, só que eu fico adiando pra abrir, porque eu fico, ai, não sei explicar, o sentimento parece que é melhor. E demorou muito tempo. Eu não lembro ao certo a data que eu cheguei a 100K, mas eu vou deixar a data aqui pra vocês. E eu só consegui solicitar uns dois ou três meses depois que o canal bateu 100K. Porque o YouTube, ele vai conferir se você tá seguindo todas as regras do YouTube, se você não tá infringindo nenhum direito autoral e muitas coisas, muita burocracia. Então, eu pedi a placa muito tempo depois. Pra chegar, demorou mais ou menos uns... não, demorou mais que dois meses. Acho que demorou uns três meses pra chegar. Só que mês passado, o pessoal me mandou e-mail, tipo, vários meses, falando Ah, a gente precisa do seu CPF, CPF, nananã, sem o CPF a gente não consegue enviar. Só que o e-mail, que é o do canal do YouTube, eu quase não entro. Eu não imaginei que eles fossem mandar e-mail, quer dizer, tipo, eu imaginei, mas, né... Aí eu falei, vou entrar no meu e-mail pra ver se tem alguma coisa da placa. Gente, sério, tinham 10 e-mails do pessoal do YouTube, tipo, a gente precisa do seu CPF pra enviar a placa. E aí eu enviei o CPF e tem umas duas semanas. Então, eles já enviaram bem rápido. E eu estou muito ansiosa para abrir, meninas, olha, sal. Mas aí vamos abrir. Tô ansiosa. Calma, gente, eu vou tentar cortar aqui. Só eu que rasgando a casa inteira. Ai, gente, não sei mais que eu vou colocar essa placa aqui, ó, ali atrás. Porque eu vou começar a gravar mais vídeo aqui no quarto, por causa dessa aula agora, que tá sensacional. Então, eu não sei como é, gente, isso aqui é muito maluco. Pior que eu não sei nem como. Ó, e hoje é dia 20... Estou fazendo tempo, sei que dia hoje não. Hoje é dia 22 de agosto. Mas eu vou postar o vídeo pra vocês. Vou tentar liberar até no máximo sexta. Dia 23. E até lá eu não vou contar pra vocês que eu recebi a placa. Mas no dia que eu postar o vídeo eu posto uma foto com a placa. E tá difícil aqui abrir. Vou pegar a tesoura de novo. Complicado, gente. Gente, eu tô triste agora. Vai tomar. Aqui não tem direct. Vou pegar aqui mesmo. Vou deixar a placa, né? Não tem que ter aqui. Gente, eu tô triste agora. Tá vendo? Não tem direct aqui. Gente, eu amo. Acho que não tem todo mundo lá. Não tem todo mundo lá. Vai ver. Vai ver no nosso vídeo. Ah! Só que se não abrir. Eu quebrei a unha. Apenas a placa. Gente, eu tô triste agora. Não é? Não acredito. Eu quebrei a unha. Não tem ainda placa. Eu tô aqui do lixo. Não quero, né? Toma a unha. E meia pra mim. A placa de feitado. Eu tô bem. Deixa eu ver. Ai. Eu já tô brinquei no cheirinho de placa. Volta, né? Eu tô aqui do lixo. Eu tô aqui do lixo. Eu tô aqui do lixo. Calma, gente. Ainda não vi a placa. Ai. Acabou com o momento. Mas olha. Tem uma cartinha. Vamos ver o que tá escrito. Ai. Tá escrito em inglês. Ai. Que lindo. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Gente. É pesada. Nossa. Gente, é pesada a placa. Tô com medo de estragar. Olha aqui, ó. Pesada a gente. Pesada a Natalia e a Jaqueline. Por passinho. Como é que é assim, meu? 100, né? Sei não, 100, né? É 100. Subscribers. 1,100. Não. 1,100. 100,000. Ai, mano. Tem muito tempo. Sai do inglês. Não faz mais inglês. Não sei. Mas olha só, gente. Que coisa mais linda, mano. Gente, na moral, pra sim. Olha que placa. Tão me vendo a carinha ali, olha a placa. Gente, juro pra vocês. Eu estou apaixonada. E eu acho que tá diferente agora. Eu acho que, tipo, dos youtubers mais antigos não era assim. Eu acho que era diferente, né? Tipo, eu tô achando diferente. E tem um cheirinho muito bom desse porfeito. Gente, especialmente para mim. Olha isso, gente. Meu nome, tudo certinho. Maravilhoso. Ai, tô emocionadíssima, gente. Amei. Olha isso, sério. Eu vou prender a placa bem ali atrás. E eu estou muito emocionada, né? E olha, antes eu acho que era um negócio alto relevo, né? Agora é um espelho, olha. É um espelho. Tem vários focozinhos, né? Porque, tipo, é tudo feito pra mim. Ai, eu tô muito emocionada. Olha de metade, gente. Eu amei. Ai, eu tô muito feliz. E vem aqui atrás o negócio. Isso. Tem um negócio aqui, né? Aqui, ó. Tá a caixa do papelão. Ai, gente, sério. Eu vou colocar bem ali até aí. Eu vou gravar visor até a minha placa maravilhosa. Eu quero saber o que é isso aqui. Super droga, hein? Super droga, né? Acho que é um negócio pra colar. Hum, o que é isso? Olha aqui, gente. É um negócio que veio. Minha 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 tá horrível, gente. Se ignorem. Deus, o que é que é? Cheiroso. O que é isso? Gente, eu não sei o que é não. Gente, eu juro que eu não sei o que é não. Vou ler o pé escrito. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Você conseguiu esse milestone com a hard work, perseverança, e provavelmente a healthy sense of humor, too. O que você conseguiu pode ser tomado de você. E nós gostamos de reconhecer você e todo o seu hard work com a Silver Creator Award. A small token of our esteem e respeito. Nós sabemos que você não faz isso por rewards. Você faz isso porque você tem a drive para criar e share. E porque você tem um audience que não importa. Believe nós quando nós dizemos que não podemos esperar para ver o que você faz. A million subscribers may seem a long way off right now. But you are closer than you think. And we are voting for you. Congra... Eu não sei o que é. Eu não rolo demais, eu nem vou falar. Tá difícil. Congratulation, you're sincerely. E o nome... A mulher. Susan was a... Quem que é? Não sei o que é alguma coisa. Ai, gente. Coisa mais linda. Eu sei que o meu inglês não é o melhor de todos, mas... Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Mas é isso. Eu vou guardar com muito carinho essa parte. E assim, o que eu entendi que eles falam é que, tipo, é um prêmio assim que eles dão, né, por eu ter conseguido sendo inscritos e que eles sabem que eu não faço isso por prêmios e que eu tô mais perto de chegar a um milhão do que eu imagino e que isso é com um trabalho muito duro, que a gente consegue e tudo mais. E que essa placa é só uma forma deles demonstrarem mesmo, tipo, que as pessoas gostam do meu trabalho. Tipo, cada pessoa que se inscreveu no canal, se inscreveu por um motivo, se inscreveu porque gosta dos vídeos que eu faço, gosta do que eu falo. Então, isso é muito legal mesmo, é, tipo, eles mostrando que eles reconhecem todo esse trabalho. Isso é, tipo, isso é muito duro. Mas, enfim, eu tô muito feliz, de verdade. Pra agradecer a todo mundo. Eu sei que a gente já tá com mais de 100 mil. A gente pode chegar a 200 mil, tá, gente? Vamos chegar a 200 mil, inscreveu aí no canal. Mas que eu tô muito feliz, de verdade, porque... É como eles falaram na carta, tipo, isso é meio que um simples prêmio que representa a cada um que se inscreveu, a todas as 100 mil pessoas que se inscreveram aqui no canal, a todo mundo que comenta nos vídeos, dá like, acompanha, me segue no Instagram, pra, tipo, sabe, que me acompanha mesmo e que me acompanha, porque... Gente, meu celular acabou a bateria, mas eu tô voltando aqui pra agradecer a cada um que é inscrito no canal, todo mundo mesmo. Eu sou muito grata por todo mundo que acompanha, todo mundo que comenta, todo mundo que curte os vídeos. E mesmo as pessoas que fazem críticas, as críticas construtivas, eu adoro ler os comentários de vocês, vendo o que eu posso melhorar. Tanto que os vídeos no canal já melhoraram por causa do comentário de vocês, sabe? Tipo, vocês comentam o que eu tenho que melhorar e eu procuro melhorar isso. Então, eu acho isso muito legal, eu tô muito feliz que eu ganhei essa placa. Gente, eu tava muito ansiosa, sério, eu tava todos os dias depois, né, que eu coloquei meu CPF, porque eu demorei um pouco. Eu tava todos os dias entrando no e-mail, tipo, meu Deus, cadê a placa, cadê a placa, cadê a placa, cadê a placa, cadê a minha placa? E finalmente chegou, eu tô muito, 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 muito feliz. Então é isso, muito obrigada a todo mundo. Esse vídeo foi só pra mostrar mesmo pra vocês, eu abrindo a placa, eu tô muito feliz, meu Deus. Mas é isso, gente, eu amo muito vocês, muito obrigada. E se você não é inscrito no canal, caiu no vídeo de paraquedas, já se inscreve aqui, deixa o like, me siga no Instagram, um beijo e até o próximo vídeo que é o de comprinhas, hein? Fiquem atentos, vai sair, finalmente, de produtos de beleza. Fiquem atentos.